Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Wong e sejam bem-vindos a mais um 1CPD, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Hoje começamos uma nova leitura aqui no nosso 1CPD. Vamos lá para o Antigo Testamento, no começo de todas as coisas, e vamos ter uma jornada de leitura dos 50 capítulos do livro de Gênesis, o livro do começo, o livro da origem. Vamos continuar lendo na nova versão internacional e hoje capítulo de número 1, que diz assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi, ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus, Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações de asianos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o quarto dia. Disse também Deus, Encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos, que povoam as águas de acordo com as suas espécies e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então, Deus os abençoou dizendo, Sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o quinto dia. E disse Deus, Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas serão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento e tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Relato da criação. A criação do universo. A coisa mais elementar. A convicção mais central que une principalmente as religiões de base abrâmica como o judaísmo e também o cristianismo é que Deus criou todas as coisas. Quem é esse Deus? Gênesis não traz muitas informações de quem é esse criador. Simplesmente ele está lá presente. No princípio, Deus criou os céus e a terra, ou seja, todas as coisas. O Deus a quem nós servimos é o Deus que criou tudo de acordo com o seu bom propósito, de acordo com a sua sabedoria. Esse dado era um dado muito importante para o povo de Deus que no contato com as demais nações e os demais povos que eram os seus vizinhos tinham grandes questionamentos porque os povos adjacentes, todos eles criam em diferentes tipos de deidades e em diferentes tipos de mitos de criação. E o ponto interessante é que dentro da cosmovisão desses povos adjacentes ao povo de Deus havia uma convicção de que os deuses nasciam concomitantemente com todo o universo criado, com as coisas materiais. Não havia uma convicção clara de que havia um Deus que de maneira ordeira, bem planejada, estabeleceu todas as coisas. Esse Deus que não tem início. Esse Deus que nós chamamos de o Deus eterno. Veja, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Havia um certo tipo de caos que nós temos aí nos primeiros versículos, mas Deus, ele reverte esse caos colocando forma e preenchendo aquilo que estava sem forma e vazio. Nos seis dias da criação, Deus, ele vai estabelecendo o mundo e não somente a estrutura do mundo, o firmamento, a terra, o mar, mas também preenchendo todos esses espaços com peixes, com aves, com animais. Tanto animais selvagens, domésticos ou como qualquer outros. E no fim dessa criação, Deus coloca o ser humano. Esse ser humano que é a coroa da criação. Foi a última coisa que Deus fez e Deus fez o ser humano com um propósito diferenciado. de que esse ser humano, feito a imagem e semelhança desse Deus criador, no lugar desse Deus criador, pudesse tomar conta de todas as coisas, como a imagem, como o representante, como o corregente desse Deus todo-poderoso que criou todas as coisas e que colocou o ser humano lá para que, em nome desse Deus, esse ser humano pudesse cuidar bem da criação e ser um verdadeiro mordomo de tudo aquilo que Deus fez. O relato da criação, meus amados irmãos e irmãs, é central na fé cristã. Lá, na frente, no Novo Testamento, o autor de Hebreus vai dizer, no capítulo 11, no versículo 3, que pela fé nós entendemos que Deus criou o universo, de maneira que aquilo que existe veio daquilo que não se aparenta. Ou seja, nós cremos que o que nós estamos vendo, o que nós somos, não é fruto do acaso, mas é a construção, é a criação de um Deus todo-sábio, todo-poderoso, que ordenou todas as coisas a existirem para um propósito e esse propósito é relacionado com a sua própria glória. Todos nós fomos criados por Deus. Todos nós somos feituras do nosso Senhor. E é muito bom nós sabermos que nós existimos e estamos aqui e que todas as coisas estão aqui porque Deus os fez para cumprir um propósito relacionado com a sua glória, com o esplendor da sua grandeza que pode ser vista em cada canto do universo. A beleza que nós contemplamos na natureza, o som das aves, a visão majestosa de uma grande cachoeira, um bosque formidável, árvores frondosas, um clima agradável, tudo isso mostra marcas e pegadas desse Criador que fez todas as coisas de forma boa. Veja que em cada dia da criação, o autor de Gênesis faz questão de colocar que Deus viu que era bom. E ao final de todas as coisas, depois de ter criado tudo e colocado o ser humano dentro do palco da criação, ele comenta dizendo que tudo à vista de Deus era muito bom. O universo criado por Deus não foi um universo caótico, não foi um universo aleatório, foi um mundo totalmente planejado para que refletisse a sua glória. E para refletir a sua glória, esse mundo teria que ser necessariamente bom. Esse Deus que dá forma àquilo que está informe, que preenche àquilo que está vazio, também é o Deus que abençoa. Veja que Deus abençoa os animais para que eles sejam férteis, para que eles multipliquem e também abençoa o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança e ele domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Nós temos uma responsabilidade mesmo hoje com essa criação feita por Deus. Deus criou todas as coisas para que o ser humano pudesse cuidá-la bem dela em nome de Deus exercendo esse que é o chamado mandato cultural. Nós não estamos aqui nesse mundo para explorar, espoliar e destruir o meio e tudo aquilo que nós temos ao nosso redor muito pelo contrário. Nós estamos aqui para usar todos os recursos, desenvolver tecnologias, viver de forma cada vez mais sábia aquilo que Deus possibilita que a gente viva dentro do universo que ele criou. Quando nós contemplamos para tudo que existe nós temos a certeza de que nada que existe aqui nesse universo pode ter vindo do acaso. Um professor de teologia que eu tive disse certa vez o seguinte, seria mais fácil você desmontar um relógio, jogar ao ar todas as peças e esperar que o relógio caísse montado do que você duvidar que Deus criou todas as coisas para um bom propósito. E hoje ao contemplar a natureza ao contemplar o mundo ao contemplar você mesmo tenha certeza de que Deus fez todas as coisas e não fez ao aleatório e não fez de qualquer jeito mas fez para cumprir um bom propósito que com certeza ele quer ver cumprido também na sua vida. E viu Deus que era muito bom. É assim de forma linda harmônica bela que começa o relato de Gênesis e que vai também ter um outro tipo de relato complementar no capítulo 2 mas o capítulo 2 é a história para o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe que ele seja louvado por tudo aquilo que ele fez e nos vemos no próximo encontro querendo ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.